Olá pessoal, eu sou o chefe Kleber Onofi da Academia Vung e vamos fazer uma receita bem especial para vocês hoje utilizando a nossa pré-mistura, pré-mescla, pão francês integral colocando um recheio bem saboroso de berinjela vamos ao passo a passo? Bom pessoal, vamos seguir agora o passo a passo colocando na maceira a pré-mistura, pré-mescla, pão francês integral vamos adicionar o fermento biológico seco e misturar em velocidade baixa por 1 minuto depois do fermento ter misturado na pré-mistura vamos adicionar a água e misturar em velocidade baixa por 3 minutos passado 3 minutos misturado em velocidade baixa vamos aumentar a velocidade da maceira para a rápida e bater a massa até obter o ponto de vel bom pessoal, olha aí, a massa já chegou no ponto ideal ponto de vel, vamos conferir olha as fibras aparentes, tá vendo? sensacional! agora a gente vai levar para a mesa, porcionar e rechear agora o que a gente vai fazer? vamos bolear, colocar na mesa, o plástico em cima e deixar descansar por 10 minutos agora a gente vai pegar a massa e vamos abrir ela agora a gente vai rechear esses pães com berinjela refogada uvas passas, bem temperada, bem gostosa com azeitonas pretas e aí Legenda Adriana Zanotto Agora a gente vai decorar uma mistura de semente de linhaça, gergelim e semente de chia. Agora a gente vai levar para fermentar até dobrar de volume. Substitua a berinjela por abobrinha refogada que vai ficar excelente. Pronto pessoal, depois do pão fermentado, dobrou seu volume, a gente vai fazer um corte aqui em cruz. Pronto, agora é só levar para assar. E aí pessoal, gostaram dessa receita aqui? Então se inscreva no nosso canal e dê o seu joinha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri